Música Cândido, eu quero namorar para a tua sobrinha Quero namorar para a tua sobrinha Vamos ver se ela quer namorar para a tua sobrinha Ajudas-me? Não, eu não Anda lá, para a tua sobrinha Tua sobrinha é jeitosa Eu vou lhe fazer feliz a ela Olha, o pé fino, o pé fino que ele é É maroto E eu agora não beijo nada que goste Nada Ou ele me lançar bem com isso, ou ela me foge A sua filha era boa para mim, ela fugiu-me, caralho Não era, a sua filha era boa, fugiu-me, caralho Deixa-me comer a tua sobrinha Não, ela tem uma filha já crescida Já Já não conheço não Já Uma de perna comprida Veja 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 Como está Pó? Aqui, Cipau A Cipau Aqui na Gagalá Aqui... Galá... Máquilal 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 Não, não, caralho! Hã? Fazemos aí uma bomba de terrorismo. Aí um... Raptámos um avião com um herbicida, gasolina, aí umas dinamites, explodimos ali em cima de uma fábrica, matámos aí logo na mudança da turma 200, mais 200, 400 pessoas de uma vez só. Libertámos-nos deste apego emocional que vivem cá fora. Aparelho de soldar. Exatamente, aparelho de soldar. Que é para a gente esconder debaixo do forro do avião a dinamite. Vamos lá! Anda cá! Putangirai! Cândido, posso comer a tua sobrinha? Outra vez? Olha o talibã! Temos um talibã na loja. Putangirai! Faça a pergunta! Eu digo-lhe! Olha, só há duas coisas que eu não tenho. É medo e felicidade no amor. De resto, tenho tudo. Só não tenho felicidade no amor porque não procuro. Vamos lá! Emporre, emporre! O pinamancinho do caralho! Não, corta aqui a pizza que tenho pizza a mais. Ah, está bem aí! Corta aqui a pizza que eu vou... Puta brincadeira! Vai caralho! Venha! Meto isto na internet! Oh amor! Olá amor! Oh Pedro! Olá amor! Olha! É o Paulo! Queres namorar comigo? Oh! Oh! Puta deita! Oh puta deita! Olha! Onde é que vamos abra com os dois? Hã? Que rolo de plástico! Olha! O que é que ele te pediu da última vez? Estás a ouvir? Três metros a fazer seis. Olha! E porquê que veio de metro e meio a fazer três? Oh pá, já não me pregunto já. Sabes porquê? Porque aqui o pinamancinho é um empurra empurra. Olha! Há ali um bar em Braga ao pé da polícia? Que é um bar gay? Onde é que vamos lá os dois tomar um copo? Quando quiseres! Pronto! Está combinado! Quando quiseres! Eu estou disposto a novas... A novas experiências! É assim mesmo! Mulheres pode morrer estúpido! Mas não é ser estúpido! Mas morrer estúpido é que não! Caralho! É assim mesmo! Caralho! Tá! Olha! Depois não queres saber o Big Brandon Brother, vais aparecer! Eu sou froninho! Se tu não me empaguei, eu vou matar tua filha, tua mulher! Mata todo mundo! Põe-te a sofrer! Depois mata-te também a ti! Eu é assim! Crê-lhe-te para cliente! Mata toda a família! Deixa-te sofrer! Depois mata-te a ti também! Eu é assim! Depois comer! Carne! Carne de filho, carne de mulher! Eu come tudo! Tem que comer tudo! Tem que comer tudo, caralho! Tem que comer tudo, caralho! Está bom! Estão qualquer dia? Eu levo comigo! Ele casa comigo e apaixona-se, caralho! Olha! Levam! Levam! Qualquer dia roubo o marido, caralho! Fazia! Fazia! Então temos que negociar e se bem! 500 euritos eu trato de todo assunto! Olha! Volta à cabeça! Não! Olha! Volta à cabeça! Ele apaixona-se por mim e nunca mais quer outra!